A Ponte Preta iniciou a semana da pior forma possível, com um novo transferban. Dessa vez, pelo não pagamento de uma dívida com Igor Vinícius. Lateral direito, que hoje defende o São Paulo, atuou na Macaca em 2018, quando realizou 33 jogos e contribuiu com seis assistências. A dívida adquirida na gestão de José Armando Abdala chegou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e gerou em um novo transferban. O valor é de aproximadamente 270 mil reais e deve ser acertado ainda em dezembro. A diretoria alvinegra postergou o pagamento porque foi notificada quando a janela já estava fechada. A busca por um acordo ainda neste mês é para evitar qualquer punição de regularizar jogadores para o Campeonato Paulista de 2024. E para o Campeonato Estadual, a Ponte Preta não vai contar com 15 jogadores que deixaram a equipe na última semana, entre eles Fábio Sanches. O contrato do capitão da Macaca se encerrou no último dia 30 e nenhuma proposta de renovação foi anunciada pela alvinegra. Na equipe desde 2021, Fábio Sanches acumulou 90 jogos com a camisa da Macaca, marcando um gol e contribuindo também com duas assistências. Aos 32 anos, o atleta tem sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, como o Paissandu, equipe que é treinada por Hélio dos Anjos desde a sua saída da Macaca. É um problema que tem sido recorrente aí na Ponte, essa questão do transferban. Atrapalhou o time lá no começo, na contratação de jogadores para a Série B. A Ponte conseguiu acertar, o valor era muito maior e agora tem esse Igor Vinícius. A Ponte tem que correr atrás e é um valor muito menor, né? E aí, se não acertar com o jogador, não consegue a liberação para inscrever novos jogadores. Então, veja a situação. A Ponte precisa montar o time para o Campeonato Paulista. Vários jogadores na ordem aí de 20, 23 jogadores deixando o clube. E aí, precisa montar o time para o Campeonato Paulista, mas antes vai ter que resolver o transferban. Eu acabei de bater um papo sobre isso com o Tigrão na Rádio Bandeirantes, no programa Nossa Área. Como é que toca futebol desse jeito, Batista? É difícil. Você imagine você, na administração, você que está em casa, da própria família, você não ter condição, você vai lá para fazer a compra no supermercado, chega o oficial de justiça, olha, você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar aquilo, porque aquilo está penhorado. Gente, eu estou fazendo defesa de ninguém, não. Eu estou dizendo o quê? Se esse ano foi desse jeito complicado, imagina como é que vai ser o ano que vem que o presidente já anunciou que o planejamento financeiro vai sofrer um corte significativo. Como é que vai fazer futebol desse jeito? Eu, sinceramente, eu... O Tigrão colocou, ele vai falar disso agora a respeito, mas o único jeito é encontrar um novo caminho. Um novo caminho financeiro e administrativo, senão não tem jeito de tocar futebol na ponte. Não pode ser placebo, paliativo. Ah, entrou, tem um cara que emprestou 50 mil para a ponte, resolveu que não. A ponte não vai conseguir andar com as próprias pernas nunca mais. Isso é fato. Por quê? Porque o rombo é muito grande. E os transtornos processuais, e transferban, e penhora, e isso e aquilo, são muito grandes. E qual jogador que vai querer vir jogar na ponte? Qual empresário que quer... Ah, mas é vitrine, a camisa é pesada. Concordo com tudo isso. Mas o cara precisa receber, minha gente. Precisa receber. E aí? Tem meia dúzia de caras aí na alça de mira, né? Não resolvendo o transferban, você não pode contratar porque não tem como inscrever. E o que é pior? Está acontecendo esse fato de novo, esse fantasma chamado transferban, num momento em que a ponte está desmontando o elenco. Ela está desmontando parcialmente, mas quase tudo. Vai ficar pouca gente aí. Vai mais de 20 jogadores embora. E aí você não tem a licença do direito esportivo para inscrever novos atletas. E quem é que vai querer fechar contrato com a ponte se ele não pode jogar? Se não inscrever, não joga. Então, para mim, falei isso na Rádio Bandeirantes agora há pouquinho. O nosso está na área, aliás, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao meio-dia. Programa bacana. Agora você é nosso convidado, o CH, que apresenta. Aliás, apresenta muito bem com a nossa equipe participando, eu, o Legger, o Catarino, todos nós. Então, eu falei agora há pouco nesse programa, está na área, ou nossa área. Eu falei agora há pouco. Tem que ser um fato marcante. Tipo, um aporte financeiro, um novo investidor, Dund, a venda do clube, uma SAF. Para que chegue um cara aí e fale assim, olha o seguinte, qual que é o rombo? 300 milhões. Tá, nós vamos parcelar, porque a ponte estava atrás de uma recuperação judicial aí. Não sei se saiu. Primeiro, você tem que equacionar essa dívida e parcelar. Só que a recuperação judicial, que é o novo formato da concordata, funciona assim, funciona assim. Você parcela, a justiça defere, você diz qual é o planejamento que você tem e quanto você vai pôr por mês para amortizar dívidas antigas. E aí, esses credores antigos não podem protestar e não podem executar, porque eles estão dentro de um polo passivo de devedores. É feita até uma assembleia de credores. Tudo na justiça. Agora, se não pagar falência, falhou uma, na segunda, qualquer credor pode pedir a falência do clube. Penhora e outras coisas mais. Então, a ponte tem que passar agora por uma grande metamorfose, mas coisa grande para resolver de uma vez. Não paliativo, não placebo. E passa por isso aí. Tá bom, então. É 300, vamos acertar a dívida, vou aportar mais tanto, mas quem toca agora sou eu. Por quê? É muita inocência de algumas pessoas. Não, mas se aparecesse um cara lá, um messias financeiro, ninguém vai pôr dinheiro se ele não estiver administrando o companheiro. Acabou esse tempo aí. Então, a ponte precisa encontrar um caminho urgentemente, sob pena, de fechar as portas. O que a ponte precisa agilizar é, primeiro, lá aquele encaminhamento que já foi efetivado junto à justiça, ao Ministério do Trabalho. A ponte paga um percentual, vários clubes fizeram isso. Percentual de faturamento. Vai pagar mensalmente o percentual de faturamento. E os credores, né, que tem essas ações trabalhistas, vão entrar na fila aí para receber. E a recuperação judicial, que o ideal também seria um percentual de faturamento. Guarani fez. Guarani fez, tá pagando 900 mil reais por mês. É alto, mas tá pagando. É um valor alto, muito alto, porque tem a folha de pagamento, né, mesmo problema com relação à ponte, na ordem de 1 milhão, 1 milhão e 200. Para poder funcionar o ano. Mas tem o dinheiro da CBF. A ponte se manteve, na Série B do Campeonato Brasileiro, 10 milhões de reais. Aí tem o dinheiro, agora, do Campeonato Paulista. Que a ponte já antecipou uma parte. Eu não sei, eu não tenho essa informação. É, mas eu tenho. Não posso assegurar que a ponte antecipou uma parte. Mas ela tem lá 8 milhões de reais do Campeonato Paulista. E tem os patrocinadores. Então, tem aí o orçamento, a receita, né, para entrar. Tem receita e despesa. E aí teria, para evitar esse bloqueio de contas, transfer ban, fazer esse percentual do faturamento para pagar ações trabalhistas e também a recuperação judicial. É assim que vai resolver a parada. Não tem outro caminho. Porque se continuar desse jeito, o time vai em insolvência. Não terá time. Vai ter que disputar o Campeonato Paulista com o Sub-20. Aí, realmente, é impossível. E não é toda hora que a bola vai sair rodando cheia de guizos, como você gosta de falar, e o goleiro vai pegar, caiu lá atrás dele. Não é toda hora. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, hein. A ponte reagiu bem. Está de parabéns. Parabéns para o João Brigado, para os jogadores. A ponte reagiu legal. Mas não dá para andar nessa corda bamba o resto da vida. Não tem condições. É sofrimento de novo e ameaça de Série C de novo. A torcida não aguenta mais isso daí. Então tem que acontecer um negócio novo aí, pô. Hoje é um dia importante. Apesar de que o desfecho não foi o que a torcida queria, mas o brasileiro não dá importância no vice-campeonato. Mas deveria dar. Porque em 2013 a ponte foi para a final da Sul-Americana. Perdeu para a equipe do Lanús. E nós estamos recordando aqui para você. Jogo do Pacaembu. Uma multidão compareceu lá no Pacaembu. Torcedores ponte-pretanos. Mais de 16 mil torcedores se deslocaram de Campinas para São Paulo. E o jogo terminou empatado em 1x1. Olha aí o golaço, ó. Batida... A chamada batida perfeita. Felipe Bastos. Felipe Bastos cobrando falta... Duas rotas muito parecidas, né? É muito parecido. Muito parecido. A bola entra. É o Roberto Volpato. E os dois goleiros assistindo, né? É. O negócio impressionante, cara. Se tivesse desenhado, não faria tão perfeito assim. E nós estávamos lá, né? Nós estávamos lá na Argentina. O jogo da volta. 2x0 para a equipe do Lanús. E a ponte ficou com o vice-campeonato. Foi eu que o trouxe de azeitona do free shop e foi uma grandeza. Então, fato positivo, sim. Na vida da macaca, tem que comemorar. Torcedor não gosta de lembrar. Era a chance de ganhar o título. É verdade. Não é esse jogo aí que estava errado. Errado foi a sequência, né? Porque se continuasse chegando, chegando, uma hora vai ser campeão. Aconteceu isso com o Corinthians com relação a Libertadores. Mas, infelizmente, a ponte não deu sequência a esse momento altamente positivo, ficando com o vice-campeonato.